Mário, você acha que eu sou maior e horrível? O que é isso, maior e horrível? Você é maravilhosa Prepare-se pra prova do líder, Mariana A coluna O que? Prova de líder Moço, pelo amor de Deus, moço, liga pro corpo de bombeiros Eu? Por quê? Porque desde que eu te vi, meu corpo tá em chamas O sol nasceu pra todos, meu amor O brilho, o glamour, a purpurina Não, tá? Não